Use essa lixa para massa de parede, sandpaper, craft sandpaper, massilha, massilha é para massa né, é com óxido de alumínio. Então vocês tem aqui o resultado, eu vou ter sucesso em fazer foco aqui, não é uma atividade das mais fáceis, as de reconhecer né, então aqui está, a borda lixada.